Música Até o século XIII, o arquipélago japonês não tinha sido ameaçado por invasão por nenhuma força estrangeira. Os intercâmbios comerciais com chineses e coreanos ocorriam de forma pacífica, o que favoreceu também a troca cultural e religiosa. Nunca houve necessidade de reunir forças militares para impedir qualquer assédio do exterior. Porém, em 1274 e 1281, os japoneses tiveram que se defender de forças mongóis enviadas por Kublai Khan, o neto do famoso Gengis Khan. Música No vídeo sobre Minamoto e Yoritomo, vimos que o Japão feudal é marcado pelo Shogunato, iniciado pelo próprio Minamoto Yoritomo, que inaugurou o Shogunato Kamakura. A linhagem direta Minamoto tem fim com a morte de Yoriye, o segundo Shogun, logo seguida do assassinato do terceiro, Sanetomo, ambos filhos de Yoritomo. Depois da morte de Sanetomo, o governo é exercido pela família da viúva de Yoritomo, Masako, que tem sangue Taira, os tradicionais inimigos dos Minamoto. O pai de Masako, Tokimasa Ojo, serve com dedicação a Yoritomo, desde o início da insurreição contra os Taira até depois da implantação do Shogunato. Em 1203, ele ocupa o cargo de regente do regime. Desde então, a família Ojo ocupa hereditariamente o cargo de regente, até o fim do Shogunato Kamakura. Um dramático teste da eficiência de liderança dos Ojo foi a invasão mongol, mas além disso, essa invasão foi importante para a evolução dos samurais, e também para a história do Japão. Na verdade, foram duas tentativas, ocorridas no século XIII. Por volta de 1220, surge na Mongólia um rei chamado Gengis Khan, que possuído de extraordinário gênio militar, domina em pouco tempo pela força das armas toda a China, e ampliando suas conquistas, estende seu domínio a países vizinhos. No tempo do seu neto Kublai Khan, o Império Mongol abarca a Península Coreana Leste e a Oeste, vai até a Rússia, Alemanha, Áustria e Itália. Em 1271, muda o nome da China para Yuan, que significa origem, princípio das coisas. Pouco antes de se instalar em Pequim em 1279, Kublai Khan planejou aumentar os domínios do avô e conquistar Japão e Java. Os mongóis ficaram interessados pelas ilhas japonesas, após ficarem sabendo que piratas vindos da ilha de Tsushima haviam atacado a Coreia, que estava sob domínio mongol. A ilha de Tsushima está localizada no estreito da Coreia, entre o arquipélago japonês e o continente, sendo a ilha principal entre outras ilhas menores da cidade de Tsushima. Kublai Khan enviou primeiros emissários para exigir a capitulação do Japão. A fama de crueldade dos mongóis já tinha chegado ao país, de forma que os nobres japoneses estavam quase cedendo a pressão e capitulando quando representantes do shogunato Kamakura chegaram e cortaram as cabeças dos emissários de Kublai Khan. Dando assim sua resposta curta e grossa ao chefe mongol. A reação não tardou. Em outubro de 1274, Kublai Khan manda uma força expedicionária anfíbia de cerca de 40 mil homens, distribuídos em 900 embarcações. Os agressores atacaram Tsushima primeiro, que foi conquistada facilmente, pois os japoneses não tinham navios à altura e tiveram que enfrentar os mongóis em terra. Foram derrotados rapidamente, a cidade foi queimada, muitos foram mortos e mulheres foram estupradas e capturadas. Em seguida, os mongóis rumaram para a baía de Hakata, que fica no norte de Kyushu. Hoje o Tokimune mobiliza recursos, navios, provisões, entre outras coisas, e forças militares, compostas em sua maioria de samurais de Kyushu, que lutavam com extremo ímpeto na defesa do solo pátrio. Conta a história que mesmo antes do código moral dos samurais, o Bushido, eles tinham um código ético para o início da luta. Assim, houve uma ocasião em que o neto de um samurai disparou uma flecha no meio do campo de batalha, como que para anunciar o início do combate, os soldados mongóis simplesmente caíram na risada. Os mongóis não quiseram nem saber de código de honra, e começaram a atirar flechas com pontas envenenadas e mirar principalmente nos cavalos. A superioridade numérica dos mongóis, que usavam inclusive uma espécie de canhão primitivo, descrito pelos japoneses como bolas de ferro explosivas, faz com que eles desembarquem em Hakata. Os invasores voltam aos seus barcos para um descanso, a fim de fazer uma nova investida no dia seguinte. Está prestes a se consumar a mais grave crise nacional jamais vista na história do Japão até então, uma conquista por um invasor estrangeiro. Mas naquela noite sopra um violento tufão, desses que ainda hoje castigam território nipônico quase todos os anos, e afunda um grande número de embarcações mongóis. Os samurais aproveitam a oportunidade para lançar um contra-ataque. A derrota dos mongóis foi a caixa-pante. Dos 40 mil homens da força expedicionária, 13 mil morreram na tentativa de invasão, a maioria tragada pelas águas agitadas do mar. Após a invasão ter falhado, Kublai Khan envolve-se em outras campanhas militares. Até que em setembro de 1276, uma nova missão diplomática chega ao Japão com cinco embaixadores. Tokimune foi direto mais uma vez, decapitou os cinco embaixadores em Kamakura, o centro administrativo e militar do Japão na época, e os enterrou lá mesmo, existindo até hoje suas covas na cidade. Em 29 de julho de 1279, mais uma missão diplomática chegou, mas nem lhe foi permitido desembarcar. E esta foi a última antes de um novo ataque. Após a primeira tentativa de invasão mongol, o shogunato se previne contra outra invasão. Os samurais estavam mobilizados para entrar em ação a qualquer momento. Dessa vez, os nipônicos já estavam bem melhor preparados. Além de terem treinado contra as técnicas do inimigo, e já terem conhecido os pontos fracos e fortes dos mongóis. Ergueram fortificações nas ilhas em volta do cenário da guerra, e foram construídas as famosas Sekirui, muralhas de pedra em Hakatá, que dificultaria o avanço inimigo em terra. E olha, para ser bem sincero, eles iriam precisar, pois a segunda tentativa de invasão ocorreu em 1281, muito mais poderosa que a primeira. Agora, os mongóis contavam com 4.400 navios, cerca de 140 mil homens. Eles estavam tão confiantes que iriam vencer, que até levaram implementos agrícolas, para quando ocupassem a terra já começassem os trabalhos dela. Diante do numeroso inimigo, os samurais combateram com valentia, procurando primeiro impedir o desembarque do inimigo, enfrentando com barcos pequenos navios muito maiores dos invasores. Outra vez, a superioridade numérica e bélica coloca os mongóis em situação vantajosa. Eles desembarcaram, e a luta prosseguiu em terra. Além do número desigual de soldados, os mongóis tinham uma artilharia superior à dos japoneses, e estavam acostumados a lutar nos vastos espaços das planícies do continente, com a sua cavalaria avançando com rapidez. No Japão, os espaços eram estreitos e havia ainda o obstáculo de tais muralhas construídas. Apesar dessas dificuldades, os mongóis estavam avançando. Os combates duraram cerca de dois meses. Apesar da brava resistência, os japoneses começavam a pender. Só um milagre poderiam salvá-los. E não é que o milagre veio? A força da natureza interferiu na história japonesa de tal forma, que impediu a extensão do Império Mongol ao Extremo Oriente. Um novo tremendo furacão assola as costas de Kyoshu, forçando os invasores a se retirarem. Por duas vezes, o Japão escapa do domínio mongol, graças à fúria dos ventos. Esses furacões ou tufões salvadores dão origem à expressão kamikaze, que significa vento divino. Nas duas campanhas contra o inimigo poderoso e superior em número e armamento, os samurais demonstraram todo o seu valor guerreiro e o vigor da nova classe dominante. Novos estudos questionam essa ideia da invasão ser derrotada única e exclusivamente pelo tufão, pois o discurso dos kamikazes pareceu bastante atrativo para os dois lados da guerra. Os mongóis colocando no acaso a desculpa da derrota de sua frota, e os japoneses exaltando sua identidade nacional de povo protegido por entidades divinas daquela terra, e com a reafirmação da própria religião shintoísta. Pesquisas mais focadas detectaram que raramente eram feitas declarações se referindo à providência divina através de tufões, e que a referência aos kamikaze ou são muito posteriores ao evento, ou são encontradas geralmente representadas na literatura cortesã da época. Há também a hipótese de que a frota mongol enviada para a segunda invasão era bastante precária devido ao pouco espaço de tempo em que foi ordenada a construção. Além disso, boa parte da esquadra mongol era composta por navios mal construídos, que não estavam preparados para os males revoltosos próximos às ilhas japonesas. Após o conflito, percebemos que o Japão passa talvez não por uma revolução militar, já que seus conceitos e base de formação em campo se mantém similar, e sim uma adaptação tecnológica. O espaço militar japonês compreenderá que mesmo com a manutenção dos valores e tradições de combates que exaltam a virtude singular e individualista, ainda assim se fará necessário maior coletividade e uso de uma infantaria leve que visará focar-se em ataques massivos sobre o oponente. Não só isto, mas a experiência adquirida pelos generais com o manuseio de grandes contingentes em manobras e logística permitirá que os próximos combates incluam o uso de maior número de combatentes não-samurais, como de agricultores e outros recrutados que deverão se enquadrar no grupo de soldados a pé. Por outro lado, embora rechaçadas, as duas tentativas de conquistas mongóis constituíam a das causas do declínio e queda do shogunato Kamakura, no começo do século XIV. Naturalmente, outras causas podem ser apontadas para explicar o fim do shogunato, fundado por Minamoto e Yoritomo. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Considere ser um apoiador do canal. A partir de R$ 5,00 você contribui com o canal e garante mais vídeos. É só ir aqui embaixo no comentário fixado e acessar o link da nossa campanha no Apoia-se. Esse vídeo foi feito após o pessoal comentar sobre o jogo do Tsushima, que eu nem sei falar o nome. Mas aí eu fui pesquisar e achei essas coisas aqui e trouxe pra vocês. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho